Só me dava porrada e partia pra farra Eu ficava sozinha esperando você Eu gritava e chorava que nem uma maluca Valeu, muito obrigado, mas agora virei puta Valeu, muito obrigado, mas agora virei puta Valeu, muito obrigado, mas agora virei puta A minha mão dói, meu Deus Falo pra você Segura esse chifre, quero ver você se fuder Segura esse chifre, quero ver tu se fuder Segura esse chifre, quero ver tu se fuder Segura esse chifre, chifre, chifre Eu lavava, passava, eu lavava, passava Tu não dava valor, tu não dava valor Agora que eu sou puta, você quer falar de amor A doa é que eu sou puta, você quer falar de amor A doa é que eu sou puta, 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 puta Me dava porrada, que partia pra farra Eu ficava sozinha, esperando você Eu gritava e chorava, que nem uma maluca Valeu, muito obrigado, mas agora virei puta Obrigado, mas agora... Obrigado, mas agora... Obrigado, mas agora... Se o Davi é não dói Eu falo pra você Segura esse chifre, quero ver tu se fuder Segura esse chifre, quero ver tu se fuder Segura esse chifre, quero ver tu se fuder Segura esse chifre, chifre, chifre Eu lavava, passava, eu lavava, passava Tu não dava valor, tu não dava valor Agora que eu sou puta, você quer falar de amor Agora que eu sou puta, você quer falar de amor Agora, agora é que eu sou puta, 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 puta